Se desde a manhã a chuva cai nas ruas da cidade Bate uma saudade no meu peito Vem que se me andirei, tu mas falta a minha vontade Eu não sou eu, se tu não os dás Vem que o mar que nos separa O senhal de saudade Quero levar-te contra o peito Eres um feio de vontade Eu tenho as tuas mãos no meu rosto Eu gosto a mel da tua boca Oh, que foi a noite Ai, que te conheci Vem que o mar que nos separa Eu sou eu, se calo de saudade Eu tenho as tuas mãos no meu rosto 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 Só há que nos separa Explenor! Vá lá, cura-me mais um bocadinho Ligue em 760, 20, 60, 90, eu já o fiz várias vezes hoje Eu também, eu também O meu pai é diabético e eu acho que temos todos que apoiar esta causa Muito bem, e se quiser dar um bocadinho mais, por favor, ligue o 213246270 Se quiser dar mais do que 2 euros, 213246270 E a verdade é que já vamos em... Mais de 70 mil euros! Mas nós queremos chegar Nós queremos chegar mais longe Já ouvimos aqui dizer que estamos pertinho de descobrir a cura, por exemplo, para os diabetes tipo 1 Estamos perto, vamos ter que conseguir Pensemos nas crianças que vivem dependentes da insulina Pensemos naqueles que têm tipo 2, diabetes tipo 2 Que vivem uma vida que podem piorar a sua vida Portanto, pensemos em todos nós e no nosso futuro Até já, volte connosco já a seguir 70, 60, 20, 60, 90 Até já Obrigada 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 Obrigada